Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix, hoje é dia 8 de março, dia de São João de Deus, patrono dos hospitais. Neste dia, lembramos a vida de João Cidade, que depois de viver longa aventura distante de Deus, Jesus, aventurou seu evangelho e hoje é aclamado como São João de Deus, o patrono dos hospitais. João nasceu em Évora, Portugal, em 1495. Com oito anos, fugiu de casa e foi para a Espanha, onde fez obras e vivenciou inúmeras aventuras. Começou João suas histórias cuidando do rebanho. Depois, com os estudos, tornou-se administrador. Mas encantado pelo militarismo, tornou-se soldado e combateu na célebre Batalha de Pávia, onde saiu vitorioso ao lado de Carlos V. Certa vez, foi morar em Granada, e lá abriu um pequeno negócio de livros, sendo que, ao mesmo tempo, passou a ouvir o grande santo pregador João de Ávila, que no Espírito Santo, suscitou a conversão radical de João. Do encontro com Cristo, começou sua maior aventura, que consistiu em construir com Cristo uma história de santidade. Renunciou a si mesmo. Assumiu a cruz e se colocou radicalmente nos caminhos de Jesus. Quando, no distribuir os bens aos pobres, acabou sendo lançado no hospital de loucos por parte dos conhecidos. Já que João começava a ter inúmeras atitudes voluntariamente estranhas, que visavam não o manicômio, mas a penitência pela humilhação. Como tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, acabou sendo providencial o tempo que João passou sofrendo naquele hospital. Pois, diante do tratamento desumano que davam para os pobres e doentes mentais, o Senhor suscitou no coração de João o carisma para lidar com os doentes na caridade e gratuidade. Desta forma, São João, experimentando a vida na providência, passou a acolher, numa casa alugada, indigentes e doentes. Depois, entregou-se ao cuidado exclusivo, num hospital fundado por ele em Granada, Espanha. E assistido por um grupo de companheiros, que mais tarde constituíram a ordem hospitalar de São João de Deus, o qual entrou no céu em 1515. São João de Deus, rogai por nós. Concedei-nos por sua intercessão a graça que neste momento vos pedimos, prometendo imitá-lo nas suas virtudes, na construção do vosso reino de paz e de justiça, amor e misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.